Porque assim, a gente vive em uma cidade, em cidades gradeadas, em prédios gradeados, em São Paulo, por exemplo, muitos carros blindados, quase todos possíveis, assim, muita gente... Agora está na moda o totem de vigilância, você já viu? É um totem com mais câmeras e com luzes... Com mais câmeras, pegando um prédio, coloca o outro, coloca também, então toda a rua fica guarnecida de câmeras. A gente cria, vai criando coisas, mas não adianta. É, mas é preciso ter cuidado, porque, lógico, a violência é crescente, nós vivemos encherados, mas você tem que considerar que isso não é a maior parte da humanidade. Cuidado para que a gente não caia em cima de uma propaganda maciça que nos faz perder a fé no ser humano e comece a acreditar em coisas que não são tão reais assim. Eu sou capaz de apostar para vocês, que para cada um desses assaltantes que estão por aí, você deve ter uns 5 a 10 seres humanos fazendo coisas grandiosas no mundo. É a experiência da sua própria vida, eu pegando a experiência da minha vida. Quantas pessoas realmente criminosas eu tive contato pessoalmente, pessoas com caráter muito deturpado. Não foi nem 5% das pessoas que eu conheci na minha vida. 95% das pessoas que eu conheci, podiam não ser heróica, mas eram pessoas de bem, que queriam criar seus filhos, ter sua vida, não queriam mal para ninguém. Se 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas de bem, por que eu deixo me convencerem de que a humanidade toda não presta e não tem jeito? Não é assim. Cuidado, porque quando perdemos a fé na humanidade, é muito mais difícil de você construir em você alguma coisa de válido. Acreditando na humanidade já é difícil crescer. Sem acreditar, esquece. Não tem chance. A gente não esperava que depois da pandemia as pessoas ficassem melhores? Ah, eu nunca esperei isso, Leda. Não, nunca esperei. Na verdade, o que eu falei, inclusive, para todas as pessoas que me diziam isso na época, é que as pessoas não crescem de fora para dentro, elas crescem de dentro para fora. Contava sempre aquele episódio do Sócrates. Não sei se vocês conhecem alguma palestra minha. Dizem que uma vez falaram para Sócrates. Sócrates, você é um filósofo tão bom. Por que a gente não amarra os 30 tiranos de Atenas aqui? Você dá horas de aula de filosofia para eles. Depois a gente soltava e virou todo mundo filósofo. É uma maravilha. Aí Sócrates sorriu e contou uma história. Ele disse, a minha mãe, Fenaretis, era parteira. E era uma excelente parteira. Mas ela não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Não entende? Ou seja, quem tem essa gravidez de humanismo, essa gravidez de valores, esse, se você ajudar, se você der uma boa oportunidade, o parto acontece. Isso vem à tona. Mas se não está nessa gravidez, não vai ser uma pandemia que vai fazer essa pessoa se transformar em alguém muito melhor. Não é assim. Pode ficar mais traumatizado, pode ficar mais revoltado, pode ficar com mil coisas. Pode não necessariamente crescer. Não é uma circunstância externa. Só melhoraria quem tivesse alguma coisa dentro que já fosse... Que estivesse na iminência de nascer, ou seja, grávido. Grávido do bem. Isso. E como é que você vê essas novas ferramentas? Por exemplo, inteligência artificial. A gente falou mais cedo aqui na nossa conversa que as pessoas mais velhas têm um conhecimento muito valioso e que a sociedade hoje acaba não valorizando na medida certa esse conhecimento. E aí eu vi o Walter Longo uma vez falando que como as gerações mais velhas vão conseguir dar comandos mais precisos para a inteligência artificial por conta de mais acervo cultural, melhor domínio da linguagem, então eles vão conseguir dar comandos e a inteligência artificial vai meio que resolver um pouco essa dificuldade técnica de operar os sistemas. Por exemplo, é muito comum uma pessoa sábia que conhece muitas histórias, tem muita dificuldade de mandar um link no WhatsApp. Então, assim, que é uma coisa que para um jovem que não tem bagagem cultural nenhuma é uma coisa automática. Ele já cresceu nativo ali, ele sabe compartilhar um endereço, um link, ele abre o link, ele já tem algum problema, ele já corrige e tal. Você vê o potencial da inteligência artificial para levar a humanidade como uma ferramenta que pode ser perigosa para deixar todo mundo mais preguiçoso ou você vê também um potencial que isso pode ajudar também a gente a ficar com menos picuinha tecnológica e botar a tecnologia para, sei lá... A serviço do bem. A serviço do bem, mapear padrões. A inteligência artificial você não consegue convencê-la de que... Igual você consegue convencer a nossa consciência. Assim, ah, eu estou fazendo certo. Aí você vê lá o tempo, a gestão de tempo no seu smartphone. Aí você, por mais que você tente se convencer que você está gerindo bem aquele aparelho na sua vida, ele mostra com números que você ficou, sei lá, duas horas por dia vendo abobrinha. O dado está ali. E com a inteligência artificial, esse dado vai ser trabalhado de uma forma mais fácil. Você vê isso como uma coisa boa, você vê isso com preocupação ou as duas coisas. Hoje mesmo eu falava sobre isso pela manhã, em uma palestra que dei, e eu dizia para eles uma coisa. Hoje, não sei o que será o futuro, mas hoje me preocupa menos a inteligência artificial, o avanço da inteligência artificial, me preocupa mais o retrocesso da inteligência natural. Porque é realmente isso. Nós temos que conceber que, pelo menos nesse momento, a inteligência artificial o que ela faz é uma análise combinatória em cima de um repertório. Ou seja, ela tem um comportamento mecânico. Essa mecanicidade pertence à máquina. Não é ela que está roubando o nosso lugar. Nós é que estávamos roubando o lugar dela, ao estarmos mecanizados. Existe toda uma seara, todo um território que é humano. Território da imaginação, da inventividade, da criatividade, da inspiração, da intuição, da sensibilidade. Todas essas coisas são eminentemente humanas. Pelo menos nesse momento, máquina nenhuma entra aí. Ou seja, a máquina está empurrando o ser humano para entrar no território dele. E o que é mecânico fica para a máquina. Só que isso é muito sofrido, porque as pessoas têm resistência em pensar. Pensar dá trabalho. Refletir, ter reflexões profundas. E agora estão sendo forçadas para esse território. Porque tudo que é mecânico, a gente não tem como concorrer com a máquina. Evidentemente, ela vai ocupar esses espaços. E ela vai nos obrigar a entrar num campo mais humano. Desenvolver valores muito mais sutis. Capacidades que são exclusivamente nossas. E se não sabemos fazer isso, vamos cair em maus lençóis, realmente. Mas pode ser que a humanidade também desperte e comece a se dedicar mais profundamente àquilo que é próprio. Mais reflexão, mais valores, mais percepção profunda do sentimento do outro. Ou seja, mais compromisso. Todas essas coisas que estão dentro do campo humano. E que a gente carece tanto. A humanidade... Existe uma passagem, inclusive, que eu acho muito interessante na história da filosofia, que era Diógenes de Sínope. Era um filósofo muito polêmico. Ele vivia dentro de uma barrica. Era uma figura curiosa. E se diz que todos os dias na Ágora, em Atenas, ele ia meio-dia para a praça com uma lamparina. Chegava pertinho do rosto das pessoas. E as pessoas diziam, o que você está fazendo com essa lamparina no meio-dia, Diógenes? Ele dizia, eu estou à procura de um homem. Mas hoje eu vou embora porque eu não achei nenhum. Eu acho que se ele estivesse vivo até hoje, ele falaria a mesma coisa. O homem, na plenitude da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria, é muito mais raro, com muito maior perigo de extinção do que mico, leão dourado, arara azul. Qualquer coisa que você possa imaginar. E talvez isso force a gente a entrar nesse terreno humano, propriamente dito. E desenvolver valores humanos. Eu assim espero. Porque senão ficaríamos eternamente mecanizados. Considerando que o nosso papel no mundo é fazer uma operação mecânica que não leva a lugar nenhum. Nós é que estávamos no lugar da máquina. E não ela no nosso. Isso vai nos forçar o nosso território. E aí as pessoas têm muito medo disso. Pensar dá trabalho, pensar é difícil, pensar é perigoso. Elas têm muito medo disso. E vão ter que se aventurar. Eu vejo uma tendência perigosa, assim, de estratificação cada vez maior, assim, exponencial. Porque eu acho que com essas ferramentas tecnológicas vai ter uma tendência de que poucas pessoas controlem cada vez mais pessoas. E não o contrário. Mas eu não sei. Eu posso estar sendo meio distópico, meio pessimista. Eu vejo o potencial dos dois jeitos, mas eu estou sentindo agora a minha análise hoje, com 40 anos. Como é que você vê isso, Ledinho? Você não consegue ser muito otimista. Você consegue ser otimista? É difícil ser otimista. É claro que alguns vão usar com instrumentos de exploração. Vão usar com instrumentos de exploração. Alguns vão usar com fins militares. Vão usar com fins militares. Mas eu acredito que para alguns pode sim ter um resultado positivo, como eu acabei de falar. Eu não posso desacreditar da condição humana, né? Porque filósofo que não acredita no ser humano não está perdido. É verdade. E o simples conversar tem um poder muito grande para poder abrir os corações, né? Eu imagino, tipo, a nossa intenção ao te convidar aqui para conversar com a gente foi também aprender, abrir os nossos corações, a nossa alma, o nosso lado humano e também buscar conectar com pessoas que tenham um interesse parecido para elas estarem junto com a gente nessa nova jornada nossa, né? É. E o que a gente quer é aprender e a gente quer melhorar. Um, dois, três, gravando. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube, Leda Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser.